Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Gente, este é o último papo que nós vamos ter com vocês no ano de 2013 e 2014 da Amway. A partir da semana que vem, estaremos no ano novo da Amway, que começa na segunda-feira, dia 1º de setembro. Eu vou colocar surpresa para mim o que você vai falar. Todos estão preparados, animados para o novo ano? Tem que estar, né? Tem que estar. Toda vez que é ano novo, a gente renova as esperanças, renova as ideias. Então, temos que pensar nisso em relação à Amway. É o ano novo da Amway. E, realmente, é um momento muito especial para a gente refletir um pouco, para tomar algumas decisões e tomar algumas atitudes também. Em primeiro lugar, nós, Marlene e Henrique, queríamos dizer para vocês quanto a gente ama este negócio. É aqui que nós encontramos a qualidade de vida que nós queríamos, mesmo sem saber que existia e que era possível. É aqui que nós encontramos nossa família estendida. Há pessoas da nossa família de sangue que faz anos que não vemos e que não temos mais nenhuma proximidade. Aqui, ao contrário, temos nossa família de verdade. Pessoas que nem conhecíamos e agora fazem parte das nossas preocupações diárias. Pessoas nas quais temos todo o interesse, pelas quais torcemos e lutamos para que elas fiquem bem, que tenham sucesso na vida, que alcancem a mesma qualidade de vida que temos. Ou melhor, Pessoas que acreditaram na gente e que acreditaram na gente. Pessoas que acreditaram no negócio e pessoas que acreditaram na gente. São pessoas, muitas vezes, que moram muito distantes, mas que vivem dentro dos nossos corações. É comum, entre as pessoas, presas às circunstâncias da vida, não pensarem, na verdade, que a vida é um valor inestimável. E nós todos, às vezes, não a valorizamos como devemos. Entramos na rotina do dia a dia e esquecemos que recebemos esse dom de Deus de poder respirar, pensar, agir, sentir alegrias e tristezas, sofrer dores e sentir prazeres, desejar coisas e ser capaz de lutar por elas. Gente, vamos valorizar a vida. Vamos pensar que o futuro se escreve com o que nós fazemos hoje. Portanto, ele, o futuro, está em nossas mãos. O importante é estarmos vivos e podermos lutar pelo nosso futuro. Há limitações, é claro, sobretudo financeiras, mas há oportunidades pra gente resolver isso, a parte financeira. E nós recebemos, gente, essa bênção que foi o convite que alguém nos fez de fazer um negócio Emily. Vocês todos receberam essa oportunidade. Minha intenção hoje é fazer a gente se conscientizar disso tudo, que nós estamos vivos, nós temos o poder do futuro nas nossas mãos, estamos num país livre, que as limitações existem, mas que a oportunidade nos foi dada. Quantos não foram convidados e passarão sua vida inteira sem uma oportunidade como esta, gente? Não interessa se você foi bem, foi mal, se você fez menos do que poderia, está muito longe do que você gostaria de estar. O que interessa é que a oportunidade está aí, você tomou conhecimento dela, gente. Nós da Emily vimos pessoas que começaram há poucos anos atrás a fazer um negócio. E hoje tem outro nível de vida. Não sei quanto tempo vocês estão ou há quanto tempo sentem que trabalham nisso, mas muita gente no tradicional está dezenas de anos fazendo o que faz e não consegue uma vida melhor. E nós conhecemos os colombianos, os argentinos, os venezuelanos, os mexicanos, os salvadoreños, pessoas de todas as idades, de todas as formações. Alguns que começaram um negócio totalmente analfabetos, como a gente lembra, como o Fabián Reide. Outros com doutoramento, como o João Vann, que já fez uma convenção para nós no Brasil e é uma pessoa que trabalhava com a NASA. Alguns sem um centavo no bolso, como Eduardo Barreto, que a gente usa sempre como exemplo padrão, que vivia na rua. Outros diretores de grandes empresas, já com nível financeiro elevado, como o Miguel Aguado. Mulheres solteiras, como a Consuelo Hernandes ou a Daiane Mandivelso, da Colômbia, que fez a convenção ano passado para a gente. e homens solteiros, como o Mário Rodrigues. Ou então casais, sem filhos ou com oito ou dez filhos, como tem o Matias e a Marta de El Salvador. Nós conhecemos essas pessoas que tinham limitações físicas. A cegueira do Edio Arai, nós conhecemos, ele fez convenção para a gente há pouco tempo. Ou um que esteve aqui há bastante tempo e também fez uma convenção, e que era a Gago, que é o Bob Neumeyer. Então, vejam, tudo isso são limitações. A minha pergunta é, qual a sua situação? Lembre-se, nós estamos no fim do ano e vamos começar um novo ano. Eu quero, estou sugerindo, que vocês façam as reflexões, analisem isso tudo, para se dispor a ter uma nova atitude. Então, analise agora. Qual é a sua situação? Quais são as limitações que você tem? O que você sente? Quaisquer que sejam elas, elas estão enquadradas na lista de diamantes existentes. Além desses que eu falei, tem muitos outros que têm situações extraordinárias, que viveram as coisas na vida exatamente como você viveu. Quer dizer, o que você viveu, a sua limitação, ela se encontra existente na vida de algum diamante do mundo. Então, você pode, portanto. Está certo? Está nas suas mãos. Não esqueça disso. Você pode ter muitos filhos e você pode ser diamante. Você está sem dinheiro, é a sua situação. Você pode ser diamante. Você perdeu o emprego e não consegue outro. Você pode ser diamante. Você trabalha de dia e estuda de noite e tem muito pouco tempo. Você pode ser diamante. Você é solteiro e sua família está contra. Você pode ser diamante. Você não sei mais o que eu posso dizer. O que quer que seja, qualquer que seja a sua situação, não sei qual é, não sei o que cada um de vocês está vivendo, qual é a situação da vida, qual é a família, qual é o marido, a mulher, solteiro, casado, filhos ou não, estudo ou não, trabalho ou não, tem dinheiro ou não tem. Não sei. Só sei que você pode ser diamante. Há situações muito complicadas, eu sei. mas é incrível a capacidade do ser humano de lutar e vencer suas dificuldades. Um exemplo, eu prefiro dar exemplos reais, não é? É o Fernando Viola. Um exemplo recente. Muitos o conhecem. Ele fez vários seminários, nem sei onde, Brasília, Bahia, Minas, no Rio, uma porção de lugares. O Viola é nosso filhote, vamos dizer assim, nós o conhecemos quando ele tinha 18, 20 anos. E ele se graduou na área esportiva, na Universidade de São Paulo, há muitos anos. E depois, com muito esforço, ele estudou medicina e formou-se médico, vocês sabem dessa parte. Ele é um grande conhecedor dos produtos Nutrilite e tem dado uma orientação extraordinária sobre o uso de vitaminas para centenas ou milhares de pessoas. O que talvez alguns não saibam é que há uns 15 anos atrás, imagino eu, mais ou menos, pouco mais, talvez, ele teve um câncer que o levou aos Estados Unidos para tratamento. e que obrigou o pai a vender uma propriedade para pagar as despesas e não deu. Ele ainda ficou devedor de muita gente, muitas coisas. Ele, muitas vezes, punha gasolina num posto de gasolina e dava um cheque que não tinha fundos. Depois, mais tarde, ele foi em cada posto e recuperou os seus cheques pagando o que ele devia. Talvez alguns saibam disso. Graças a Deus, ele venceu aquele câncer. Ora, não sei quantos de vocês sabem, mas vocês sabem que ele teve novo câncer no começo deste ano ou no fim do ano passado? Sabiam disso? Que ele foi obrigado a afastar-se do negócio e de suas atividades profissionais por causa de um rigoroso tratamento? E nesse último maio ou junho, ele tomou a última dose de medicamento. Eu lembro que foi no dia 20, não lembro se foi maio ou junho. E, pouco a pouco, ele está retomando a forma depois de ter ficado extremamente debilitado. Pois, no último dia 20, agora, uma semana atrás, ele escreveu um e-mail depois de receber um e-mail do senatore, aquele senatore que frequenta a OEDA de São Paulo, de origem italiana, baixinho, extremamente simpático e carinhoso. O que aconteceu? O senatore mandou um e-mail para o Viola dizendo o quê? Eu vou reproduzir aqui o e-mail. hoje, devido a um excepcional pedido de produtos, precisei ir até a nossa loja para atender prontamente o meu cliente. Finalizando a compra, entra no Céia, de repente, o nosso amigo Fernando Viola. Nos cumprimentamos e fiquei feliz em rever o guerreiro. Informou que, na próxima segunda, estará conosco na OEDA e certamente nos encontraremos na convenção. Ganhei o dia pela alegria que ele me proporcionou. Então, vejam a reação de um empresário nosso, que ainda não chegou a prata, mas que é um doce de criatura, como é que ele avaliou a presença de uma outra pessoa que seguramente ele conheceu nesse negócio, não conhecia antes. A resposta do Viola foi um e-mail que ele mandou para o senatore com cópia para várias pessoas, inclusive para mim. Ele escreveu o seguinte, confesso que ao entrar na loja hoje e ser recebido por você com tanto carinho, tive que esconder as lágrimas de alegria. Agora, então, depois deste e-mail, não consigo conter as lágrimas. Estou nesse negócio há 21 anos e tenho certeza que foi a coisa certa a fazer, independentemente dos resultados. Não largo ele nunca mais, pois estas experiências não têm preço. Passei os últimos três anos me recuperando de situações drásticas que ocorreram na minha vida. Parênteses, são outras coisas além da doença que nós, Malene e Henrique, conhecem. hoje vejo que esta doença foi a mais fácil, ainda mais com seus e-mails de apoio e ajuda nesses meses todos. Sei que fiquei em minha caverna, mas todos sabem que assim é o homem, não queria que me vissem naquela fragilidade. Mas estou de volta e agradeço a você, senatore, e a todos os amigos aqui copiados que sempre em algum momento mandaram mensagens e lembraram de mim. Lembro quando o Mário disse que eu tinha que voltar logo, pois a Ué não era a mesma sem mim. Fiquei muito feliz e nem sabia se iria sobreviver à doença. O Jorge, quando me encontrou na loja e disse que queria que eu me recuperasse logo. A Mariana, que sempre me encontrava, me dava um forte abraço e dizia que era muito bom me ver. E finalmente a Pituxa, que presenciou noites que estávamos no celular conversando e de repente o mal-estar tomava conta de mim e eu já não podia mais me conter que nosso Deus abençoe suas vidas grandemente e na segunda-feira estarei aí para honrar esta amizade que realmente não tem preço. então gente como eu disse eu não sei quais são as suas limitações mas eu sei que você pode superá-las e chegar a diamante. Começa na segunda-feira como nós já falamos o próximo ano fiscal o novo ano fiscal da Emoin. gente a Emoin está ajustadinha os produtos são entregues direitinho há novos e excelentes produtos chegando como o Daily Plus desenvolvido especialmente para o Brasil nós temos o Agita com você com todo o apoio da Emoin que está funcionando muito bem dando excelentes resultados nós temos um JIP um programa de incentivos que está ótimo todo mundo está apreciando bastante esse JIP e a maneira como a Emoin divulgou nessas últimas duas semanas para todo mundo vocês viram que existe hoje em dia tem prêmio para quem começa o negócio da Emoin tem prêmio para quem está no meio da qualificação 12, 15, 18% e tem prêmio para quem chega a prata a ouro platina safira esmeralda diamante e mais prêmio para todo mundo tem viagens maravilhosas e gente tem 200 milhões de brasileiros esperando serem convidados na rua onde você mora tem gente suficiente para te levar esmeralda e diamante no bairro ou na cidade onde você vive tem gente para te transformar num coroa embaixador pergunta minha o que falta? gente me respondam o que falta? minha opinião eu acho que o que falta é nada não falta nada a gente só tem que decidir e tocar para frente você pode eu insisto acredite de pé fisicamente e fique de pé mentalmente e diga olhando no espelho com força com crença você está vivo cara ou você está viva amiga você tem a vida pela frente e é você que manda no seu futuro e você já tem a oportunidade que te permite mudar sua vida para muito melhor você é grande cara você é grande amiga diga olhando nos seus olhos você pode se você tem filhos tenha coragem reúna seus filhos e digam vocês dois marido e mulher para eles nós vamos ser diamantes e vocês vão ter uma vida muito melhor nós podemos nós queremos nós vamos claro pergunta que vem em seguida haverão dificuldades com certeza absoluta haverão problemas sem dúvida nenhuma como é que a gente pode enfrentar as dificuldades e os problemas que vão aparecer minha sugestão é assim comecem por fazer uma reflexão tomem algumas decisões e algumas atitudes e aí as coisas vão funcionar para este ano novo que está acontecendo reflexão comece por uma reflexão pense bem e bastante o que você quando eu falo você naturalmente eu penso se for uma dupla eu penso em vocês se for um casal mas eu vou falar você sempre tá certo o que você quer da vida reafirme seu sonho ou seus sonhos se eles não estão definidos está na hora de pensar nisso e estabelecer o que você quer da vida gente seja bem claro seja bem direto pra você solteiro ou pra vocês casados pra seus filhos o que você vai querer daqui um ano daqui a dois anos e daqui a cinco anos onde é que você vai estar morando em que casa você vai estar viajando você gosta de viajar e vai estar viajando pra onde você vai estudar você quer estudar alguma coisa que sempre teve vontade o que que você vai estudar você vai se dedicar alguém você vai dedicar as crianças pobres você vai dedicar os velhinhos em algum asilo você vai se dedicar a sua igreja enfim gaste um tempo gaste um tempo você vocês casal algumas horas pra pensar nessa coisa tão importante que é a vossa vida gente a gente não pode passar no dia a dia esquecendo pelas atribulações pelas necessidades de todo dia a gente esquece de pensar que a gente tá vivo e que a vida é maravilhosa pensem nisso bastante outra reflexão que eu vou sugerir é muito importante e na verdade ela deve ser feita antes do que eu acabei de falar antes dessa outra reflexão eu quis falar nesta primeiro porque ela é extremamente importante mas eu acho que você tem que fazer outra reflexão e essa outra reflexão tem que ser feita antes da outra da anterior a reflexão é o seguinte onde e como você está hoje como é que você está como é que você se sente qual é o seu resultado quais são as suas condições você está bem você está onde você quer sua situação financeira como está se ela está boa ótimo maravilha se ela está complicada avalie corretamente e ponha no papel isso lembre-se você tem a oportunidade para resolver isso então não se esconda dos problemas que existem descreva bem se conscientize bem dos problemas e o que que você fez nesse último ano pensa o que que você fez você entrou na emwey recentemente ou já está há um bom tempo não sei e como é que você se comportou em relação a isto de estar na emwey você fez o que precisava para chegar onde você queria lembre-se esta análise esta reflexão não é para se autocriticar se as coisas não foram tão bem é só para você ter consciência dos próprios atos analise e considera tudo que você enfrentou quais foram suas principais dificuldades este ano como é que você reagiu como é que você se portou pergunta importante o que você aprendeu neste ano que passou pense nos livros que você leu nos cds que você escutou nos seminários e nas convenções que você compareceu nos treinamentos do INA que você fez nos seus papos com seus uplines seus mentores seus orientadores e com seus downlines os papos trocas de ideias até os aprendizados que a gente faz com os próprios downlines e com os crosslines ou lovelines que você teve e você se relacionou como é que você avalia sua evolução pessoal não seja exagerado e não seja negativo como se costuma fazer quando tudo não foi como você gostaria mas seja sincero e veja bem o que que você sabe hoje e que você não sabia um ano atrás o que que você aprendeu o que que você sabe que não sabia isso é importante você ter consciência disso que habilidade você adquiriu na vida geral não precisa só fazer isso na EMA avalie bem esse ano como é que foi você aprendeu a tocar violão você aprendeu a jogar xadrez não sei você aprendeu a mexer no celular ou no iPad seguramente minha mulher por exemplo se olhar um ano atrás não sabia mexer nada no celular no iPhone dois anos um ano atrás já sabia já sabia mais ou menos está aprendendo todo dia continua aprendendo todo dia e no iPad também quer dizer ou ou no computador onde quer que você tenha aprendido alguma coisa gente você aprendeu a mostrar o plano durante este ano você aprendeu a convidar você aprendeu a fazer a lista você aprendeu a se relacionar melhor com as pessoas você aprendeu sobre algum produto alguns produtos que você não conhecia que você passou a conhecer que você conhece hoje em resumo amigo avalie tudo sinta sinta importante sinta que não foi um ano que passou foi você que viveu um ano se você fizer essas reflexões e tiver concluído não só que você viveu um ano que valeu a pena e que o que você quer do futuro pode ser conseguido com a é mãe então o passo seguinte qual é o passo seguinte é tomar uma decisão é decidir amigão amigona é decidir não em letras pequenas não da boca pra fora mas decidir em letras maiúsculas com o coração com o cérebro eu disse eu disse uma vez nos primeiros anos desse negócio eu disse que esse negócio aqui da é mãe ele é rino céfalo cardíaco é um negócio rino céfalo cardíaco teve até um cd naquela ocasião cassete que era chamado assim rino por que porque rino do nariz de nariz né porque a gente entra mais ou menos pelo cheiro né pelo jeitão quer dizer pela impressão geral você sente que parece que esse negócio é bom parece que dá pra te ajudar na vida mas só parece né você não tem lá muita certeza depois vem o céfalo o que quer dizer isso céfalo quer dizer cabeça aí você avalia com mais cuidado você examina as informações você vê os exemplos você vê como as coisas funcionam como é que é moé como é que são os produtos você vai mais na técnica vai analisar melhor as coisas e conclui de modo bem informal que esse negócio é realmente bom e que pode sim resolver a sua vida e finalmente vem o cardíaco cardíaco o que que é coração quer dizer nesse instante a é moé entra em você ela vira uma paixão é como nós quer dizer como eu sinto caramba eu sinto uma paixão por esse negócio é uma maravilha extraordinária não só pelo que ele fez com a nossa vida né as condições que ele criou a qualidade qualidade de vida extraordinária como pela pela possibilidade de tantos amigos tantas pessoas terem uma vida maravilhosa então você tem que sentir transformar esse negócio numa paixão você fica emocionado em pensar nesse negócio você sente o entusiasmo fora do comum é isso que você deve fazer dê uma primeira olhada no negócio depois analise os dados melhor mas entre finalmente com o coração entre com tudo nesse negócio que é uma benção que é a resposta dos teus pedidos na vida que é a estrada para o teu futuro risonho e lindo então rinocéfalo cardíaco agora feita a reflexão tomada a decisão de uma maneira aguda firme estruturada decidida vem o que? você tem que ter uma série de atitudes assumir uma série de atitudes eu digo atitudes porque é muito mais uma questão de pensamento pensamento é muito mais importante que a ação porque o pensamento conduz a ação então se você tiver um pensamento forte correto você vai fazer a ação que você deve fazer então você tem que ter um pensamento forte então a primeira coisa é uma atitude positiva em geral pense assim né sugestão minha vou fazer o que tem que ser feito e qualquer falha ou limitação será somente uma situação a ser contornada na minha caminhada ao meu destino quer dizer não fique assim com essa visão de perfeccionismo agora eu vou ser tão positivo que eu vou enfrentar tudo e tudo vai dar certo não terá falha nenhuma não terá limitação nenhuma conversa mole na hora H uma porção de galhos atitudes e dificuldades vão acontecer você vai falhar em algum instante ou vai ter alguma limitação mas você pensa assim isso simplesmente é uma condição momentânea que eu vou dar um jeito eu vou passar se é uma parede eu vou passar por baixo cavando vou passar por cima da parede pelo lado direito e esquerdo eu vou estupludir a parede mas eu vou continuar na minha caminhada nada vai me derrubar pense nisso a EMO estará cada vez melhor e qualquer situação que ocorrer alguma dificuldade alguma limitação na ação da EMO você deve participar imediatamente participe por você pense assim eu vou participar mas não vai me impedir o que quer que seja de continuar no meu caminho pense assim vou encarar cada downline inclusive os novos que vão entrar agora nesse processo agita com você nesse processo da nova do novo ano fiscal da quantidade grande que vai ter de gente nova sem dúvida nenhuma vou encarar cada downline meu inclusive os novos como meus candidatos a serem platina pense nisso cada um que está entrando vai ser um platina e alguns deles vão ser diamantes então todos eles podem e devem ser platinas você tem que acreditar neles pense assim eu acredito neles mais do que eles mesmos por quê? porque você sabe você tem que pensar assim porque eu sei do potencial que existe em cada ser humano e neste negócio nós exploramos esse potencial a gente tira da pessoa tudo que ela pode dar e nós vimos com aqueles exemplos que eu dei que não há limitação nenhuma que possa fazer com que a pessoa não consiga ter resultado então acredite nas pessoas entre neste ano com uma visão muito positiva muito forte do negócio dos seus downlines e de você mesmo tá certo? não esqueça disso pôs uma atitude no relacionamento no relacionamento com as pessoas com que você vai conviver pense assim vou respeitar todas as pessoas ao meu redor marido respeitando a esposa esposa respeitando o marido nós demos um treinamento marido homem e mulher aqui quer dizer cada um é diferente do outro etc tem que aprender a respeitar entender essas coisas de diferenças e procurar relacionar-se o melhor possível esse negócio de discussão entre marido e mulher é uma besteira porque nós vamos conviver com marido e mulher o resto da vida e nós vamos ter as nossas viagens nossas alegrias o resto da vida com o outro então vocês vejam o Walter da encarnação contou que eles estavam para se separar quando entraram nesse negócio e aí ele aprendeu com o tempo a agir corretamente esse negócio ajudou e hoje eles se dão ultra bem quer dizer respeite seu marido e mulher e seus filhos aprenda a tratar com os filhos não é fácil não é uma coisa que a gente sabe assim de uma hora para a outra a gente tem situações complicadas então tem que aprender também veja o que você aprendeu ano passado e como é que você vai aprender a se relacionar com seus filhos e com os pais não adianta por exemplo se os pais forem contra fazer esse negócio não brigue com eles trate-os com mais carinho para eles perceberem que você nesse negócio está sendo mais carinhoso ainda faça com que seus amigos seus colegas seus vizinhos todos sintam que alguma coisa mudou em você que você ficou um cara mais bacana uma pessoa uma mulher mais bacana mais interessante você aprendeu a se relacionar melhor nós demos aqui treinamentos de relacionamento a Emo e tem várias dicas de como se relacionar aprenda isso se dedica a isso como fazer amigos influenciar pessoas o famoso livro leia bastante aprenda quer dizer pense bem neste ano eu vou ter um relacionamento maravilhoso espetacular com todo mundo vou ter esse mesmo relacionamento com os meus downlines com meus uplines com meus prospectos às vezes é importante como a gente já falou várias vezes você vai falar com o seu prospecto ele pode entrar ou não entrar mas o fundamental é que se ele não entrar ele saia como amigo ele não sinta você como aquele chato da Emo ele pensa em você como aquele cara bacana com quem ele bateu um papo a respeito de um negócio então saiba bem se relacionar eu sei que às vezes você pode estar pensando você vai poder escutar pouco as pessoas você não vai ter paciência de escutar e às vezes você talvez até dê uma resposta mais ríspida para esposa filho pai amigo etc etc por quê? porque todos nós temos um calo que de vez em quando dói em algum instante você fala no telefone a pessoa liga para você e aí você fala no telefone que você não estava atendendo não sei o que lá e a pessoa fala ué por que você foi assim grosso comigo no telefone mesmo não tendo sido não é querida? é o que minha mulher falou hoje que eu fui assim meio grosso no telefone eu não fui mas ela achou então o que importa é isso que vocês têm que procurar tratar sempre as pessoas o melhor possível mas se você sentir isso você der uma resposta mais ríspida ou não teve paciente escutar o que for mantenha os limites da educação e do respeito e se de algum modo você fizer algo inconveniente mais inconveniente que de um certo limite seja sempre o primeiro a pedir desculpas pedir desculpas é um negócio que nobrece a pessoa que fala que mostra que ela tem força estrutura poder suficiente para ser capaz de pedir desculpas para alguém eu sei que esse comportamento gente vai dar mais tranquilidade na vida de vocês e vai dar mais sucesso no negócio de vocês tá certo? então atitude no relacionamento e depois atitude da ação quando eu digo atitude da ação é mais do que a ação em si é como eu estou dizendo vocês as atitudes são decorrentes do pensamento seu é você ter um pensamento de ação você ter um pensamento de que assim que você puder aproveitar a situação que você puder aproveitar você vai agir e você vai agir em coerência com seus propósitos você não fez uma análise que a gente conversou aqui alguma semana algumas semanas atrás as metas do ano que vem se não fez faça a meta do ano que vem e do outro ano dos próximos dois anos faça as metas claro que eu sei que é muito mais fácil planejar que executar é mais fácil dizer que vou fazer do que fazer mesmo mas o que importa é você ter a atitude de agir todo o tempo que tiver condições de modo a que você atinja no mínimo essa é a minha visão no mínimo neste negócio você tem que atingir no mínimo a qualificação de platina nos próximos dois anos todas as pessoas que estão me ouvindo e todas as pessoas que vão entrar nos próximos meses todos 100% poderão chegar a platina nesses próximos dois anos e isso que a gente quer porque se forem centenas de pessoas o Brasil não tem aquela meta de 3 mil platinas até 2020 então gente nós temos nós temos que fazer 100 platinas agora para o ano que vem ou mais não tem limitação nesses dois anos fazer 200 300 platinas qual é o problema não é? vamos fazer isso daqui e adotar essa atitude então pense cada um de vocês que está me ouvindo pense bem quais são suas metas para 2014 2015 e 2015 e 2006 gaste um tempo é aquilo que eu falei volta e meia a gente faz as coisas precipidadamente sem se organizar sem analisar as condições a estrutura a realidade da gente então analise bem as suas condições sua estrutura etc e tome decisão sobre as suas metas desses dois anos eu já falei e vou repetir vou bater na tecla e sugiro que vocês batam nessa tecla há algumas teclas que nós vamos ter que bater, bater, bater bater, bater existe uma coisa que eu aprendi neste negócio muitos anos atrás que os americanos etc que vinham diziam isso e depois eu li materiais outros materiais que confirmam isso que você tem que ouvir pelo menos 20 vezes as coisas para poder gravar sabiam disso? gente, 20 vezes é um bocado mas você tem que fazer o que? você tem que estar repetindo essas coisas e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo para que as outras pessoas entendam que na totalidade vão ganhar muitos treinos quem estiver fazendo o Prataporte então se uma pessoa por exemplo tem uma perna qualificada estou entrando no ano que vem já com uma perna qualificada entre aspas entre aspas esqueça essa perna qualificada e com o resto você vai ter que fazer o que? um Prataporte ah, mas eu já tenho duas pernas qualificadas tem duas pernas qualificadas? maravilha o resto da sua ação é fazer um Prataporte então fazer o Prataporte é sempre o que você deve fazer seja você agora não esteja qualificado ainda em prata seja que você já tem um Prata embaixo ou dois Pratas ou três Pratas o que for você deve continuar fazendo a lógica do Prataporte para resumir aquilo que nós falamos muitas vezes eu vou relembrar que o que é fazer o Prataporte 200 pontos no mínimo não são os grandes vendedores os campeões aí que eu vi que nós temos no grupo uma série de campeões de vendas que vão para o seminário de comercialização aí como o Sérgio Helena né a Vera paro e assim uma porção de gente mas para o Prataporte você precisa ter 200 pontos pelo menos tá certo isso é fundamental você tem que patrocinar três construtores lembra-se disso pelo menos pode patrocinar mais? pode pode patrocinar continuamente? deve mas a lógica é você trabalhar com três construtores iniciais pelo menos então se você não tem trabalhe agora para setembro para fazer 200 pontos sem dúvida nenhuma todos os meses mas trabalhe muito para ter os três construtores em setembro amigo não perca tempo comece em setembro para ter os três construtores né pelo menos bem o Paulo eu acho que 9% é 600 pontos então agora o 9% é 600 pontos e 12% é 1.800 pontos então vocês estão vendo 1.200 1.800 pontos então vocês estão vendo o seguinte agora houve uma mudança na minha colocação de plataforma vocês tem que ter três construtores e o trabalho de vocês é levar cada um desses três construtores a 12% capacitado essa que é a lógica é levar cada construtor a 12% capacitado antes era 9% agora não é mais mudar os valores de porcentagem agora tem que trabalhar com 12% capacitado eu faço aquele esquema do clube dos 9% da equipe campeã dos 9% este mês vai ser o último mês que eu vou fazer isso neste mês de agosto é publicado no mês que vem a partir de setembro nós vamos trabalhar o clube dos novos 12% vai ser o 12% foco a concentração da gente então você tem que fazer o que? transformar cada construtor em 12% capacitado aí o que acontece? cada vez que um deles virar 12% capacitado você patrocina mais um construtor a lógica é essa tá certo? é sempre a mesma isso daí é muito complicado não é nada complicado é só que fazer isso tem que trabalhar e tem que mostrar o plano tem que levar aquela coisa toda o que é o capacitado? lembra-se do capacitado a gente falou resumidamente o que é uma pessoa um construtor é capacitado primeiro se ele está fazendo os 200 pontos pessoais segundo se ele aprendeu o padrão de 8 passos fez uma explicação de 40 50 minutos até uma hora você explicou o padrão de 8 passos e ele participa integralmente do sistema de capacitação ele participa do INA faz os treinamentos do INA ele vai aos seminários vai às convenções ele ouve os CDs do mês e ele lê os livros se a pessoa estiver fazendo isso ele é capacitado se ele não estiver fazendo isso ele não está capacitado eu ouvi aqui nos Estados Unidos agora essa semana de novo eu ouvi o CD do do Walter Lussisch não é? que foi foi saiu no mês de junho com algo do gênero não é? dois meses atrás é que eu recebo atrasado e ele o que diz aí é a mesma coisa ele diz isso o que que eles fazem é isso é ter três ter três pessoas identificar qual é que é a pessoa comprometida ou seja aquela que quer se capacitar e aí ele trabalha com essa e pega outros e assim quer dizer é uma coisa caramba e eles tem grandes resultados então vamos fazer isso daí gente é essa a lógica meus amigos muito bem amigos acredite que você pode acredite na vida você tem a vida que é sua a vida está à sua disposição para fazer dela o que você quiser e eu desconfio que você quer ser um vencedor que você quer ser um campeão que você quer ser um diamante e mais acho ótimo você pode você deve você consegue Marlene e eu nos despedimos desse ano que termina agora achando que nós fizemos um grande esforço para ajudar a todos do nosso grupo se não conseguimos ajudar a todos ou se alguém ficou insatisfeito com alguma coisa que a gente fez ou alguma coisa que a gente não fez sentimos muito nós demos o melhor de nós como sempre fizemos na vida nós fizemos este ano de novo isso de dar o melhor de nós sugestão comece bem e certo o novo ano fazendo o que tem que ser feito então um beijo muito grande um abraço muito forte um desejo um reconhecimento de um ano que passou que foi um ano de estabilização um ano de estruturação de reestruturação da Emwey que levou a Emwey a funcionar muito bem e deixar ela nos trinques como está agora e melhorando e desejar a vocês um feliz e um maravilhoso ano novo que tenho certeza todos poderemos ter tá certo? esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional